Nós dois ficou de brincadeira Tu se apaixonou, foi de bobeira Eu sou bandido e o DF sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Nós se envolve e continua amigo Tu gosta, eu gosto, então deixa no sigilo Eu adoro, eu adoro, tô sentada Tu gosta da minha pegada Então pra que falar se ninguém sabe Ninguém estraga, então Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Quero nem saber Pai, eu sou bandido e o DF sabe bem Que eu não presto pra namorar com ninguém Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Nós se envolve e continua amigo Tu gosta, eu gosto, então deixa no sigilo Eu adoro, eu adoro, tô sentada Tu gosta da minha pegada Então pra que falar se ninguém sabe Ninguém estraga, então Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo Pai, tu su su sabe que eu gosto disso Nós se envolve e continua amigo E na pancada, Tiago Digital Produtor de ouro, hein?